Olá, vamos corrigir? Então, nós estivemos lá, antes a prof. explicou, né, sobre os pronomes, alguns deles, apenas os pessoais, que podem ser de dois tipos, certo? O pessoal do caso reto, pessoal do caso oblico, e nós teremos outros, tá, pessoal? Tá, tem possessivo, indefinido, interrogativo e assim por diante, tá bom? E aí diz que, ao ler esse texto, você pode perceber que há palavras que têm a função de interligar as ideias, ou seja, estabelecer uma relação entre o que já foi dito e o que ainda vai ser mencionado, certo? Algumas dessas palavras pertencem a uma classe gramatical específica. Marca aí, canção, marca texto. Os pronomes, tá bom? Para esse estudo, então, eles sugeriram a gente ler esse texto, essa reportagem, o fragmento, o trecho inicial de uma reportagem, ainda sobre as crianças refugiadas do Brasil. E lá dizia assim, o Brasil, pelos olhos de nove crianças refugiadas, né? Que vivem em São Paulo. Quando viviam em seus países, Haiti, a Síria, a Arábia Saudita e Congo, o cotidiano deles era bem diferente. Mas hoje, esses meninos e meninas que são refugiados em São Paulo, tem muito em comum, comem arroz e feijão, gostam da liberdade que tem no Brasil e jogam futebol, jogam queimada, tudo isso na escola nova deles, tá bom? Com base nesse fragmento, vem a pergunta da 22. Bem fácil ficou, né? Porque ele fala assim, considere o título dessa reportagem, o Brasil pelos olhos de nove crianças refugiadas que vivem em São Paulo. Qual é o assunto desse texto, pessoal? Qual é? A impressão de crianças refugiadas no Brasil, né? A impressão que elas têm, a maneira delas verem as coisas do Brasil, ok? Na número 23, atente aí, que era pra você marcar, assinalar a incorreta, certo? Na primeira diz assim, Pode-se afirmar que as crianças ouvidas pela reportagem vieram do Haiti, da Síria, da Arábia Saudita e do Congo, em razão da expressão seus países, ou seja, países das crianças, sim, sim, então não marca, tá? Porque é pra marcar a incorreta, olha o que tá escrito ali. Em, o cotidiano deles era bem diferente. A palavra deles poderia ser substituída por dos países? Cotidiano dos países? Não, era o cotidiano das crianças, era diferente nos países que elas moravam, então, essa está incorreta, ok? Vamos marcar, vamos ver se tem mais. O trecho, esses meninos e meninas, refere-se ao grupo das crianças refugiadas? Sim, então não marca. A expressão, esses meninos e meninas, liga-se a crianças fazendo a coesão entre o primeiro parágrafo do texto e o seu título? Sim. Eles substituem as palavras, né? Esses meninos e meninas por crianças, para o texto não ficar tão repetitivo, certo? Então, sim, também temos apenas uma incorreta, ok? Na número 24, o sujeito da oração que diz lá, comem feijão com arroz, tá? Tá lá. Enfim, tá escrito, você tá... Aí diz assim, gente, comem feijão e arroz. Nesse caso aqui, eu posso pôr até maiúsculo. Nós estudamos, quando nós estávamos vendo sobre tipos de sujeito, que quando está na terceira pessoa do plural, nesse caso, né? Por exemplo, esse, nós o classificamos como sujeito indeterminado, mas, desde que não se tenha citado o sujeito anteriormente. Lembra disso? Aí eu te pergunto aqui, pessoal, quem que comem arroz e feijão? Não tá falando que são as crianças refugiadas? Sim, por isso que, nesse caso, o sujeito é oculto, ok? Considerado oculto, tá escondido no verbo comem. Quem comem? Eles, mas eles não é indeterminado? Não, nesse caso, porque eu sei que se refere às crianças refugiadas. Já tinha sido citado no texto, ok? Com base nisso, pede para que você reescreva essa oração, inserindo adequadamente uma das palavras abaixo. Qual ou quais dos pronomes que dá para você colocar ali e que fique corretinho? Qual será, pessoal? Então, você reescreve desta forma, eles comem feijão e arroz, tá? Ou arroz e feijão, tanto faz, tá bom? Beleza? Seguindo, B. Você selecionou um pronome para o sujeito da oração, o pronome eles, ok? Tá? Esse pronome substitui qual expressão anterior? A que que está se referindo? Colocou em aspinhas, né? Substitui o quê? Esses meninos e meninas. Esses meninos e meninas. Ok? Na letra C, na frase reescrita, o pronome que nós usamos, né? Indica que a ação do verbo comer é realizada por Aqueles que falam esse texto? Aqueles com quem se fala, que é o leitor? Ou se refere àqueles de quem se fala? Isso, muito bem! Aqueles de quem nós estamos falando? Eles, os meninos e meninas refugiados, ok? Agora, para a próxima atividade, tem um outro trechinho seguindo a mesma reportagem, tá? E ela diz assim que, no Brasil é melhor, porque não tem guerra. A menina que está falando, pessoal, está entre aspas, então é uma fala. Diz, resume, a Síria, Ritag Yussef, a menina que está falando. De oito anos, refugiada há quase três anos, ela foi uma desses novos brasileiros que conversaram com a reportagem da BBC Brasil em bairros de São Paulo, onde elas vivem. E eles, nesse caso que inicia aqui o trecho, o segundo parágrafo pessoal, se refere aos novos brasileiros, tá bom? Fazem parte de uma estatística, e eles, né, fazem parte de uma estatística que não para de crescer, segundo a ONU. Em 2015, o número de refugiados no mundo ultrapassou os 60 milhões, um recorde histórico desde a Segunda Guerra Mundial. Deste número, quase metade são crianças, cerca de 28 milhões, conforme dados da Unicef, o fundo da ONU para a Educação e Infância. E termina a notícia nessa outra página, onde diz, no Brasil, o Comitê para Refugiados afirma que o número de solicitações de refúgio humanitário cresceu quase 3 mil por cento, tá? No intervalo entre 2010 e 2015. Todos enfrentam ou enfrentaram vários novos desafios, como a língua, a adaptação à nova cultura, e a falta de acesso a uma política educacional, que atenda melhor as crianças refugiadas, tá? Com base, então, nesse trecho, da mesma reportagem, tem as perguntas. Sobre esse trecho lido, por que o repórter se refere às crianças refugiadas como novos brasileiros? Por que que está lá entre as pinhas, pessoal, como novos brasileiros? Então, por que são crianças que ainda estão se adaptando, tá? Ao país. São crianças que estão se adaptando a morar no seu novo país, que é o Brasil, ok? Por isso esses novos brasileiros, tudo bem? Conforme o exemplo que fala ali, que o pronome pode estar no mesmo parágrafo que o seu referente, ou em parágrafos diferentes. Você viu que durante a reportagem, tá ali, negritado eles, e foi marcado novo brasileiros. Tá negritado desse número, e tá negritado todos, tá? Aí vem a pergunta. Conforme o exemplo, relacione os sintagmas negritados, né? Destacados no texto ao seu referente. Gente, circule o todos, circule-o desse número, tá? E faz uma flechinha que se liga aos 60 milhões. Se referem aos 60 milhões. Tá? Gente, tanto o todos... Tanto o todos, só faz uma flechinha daí, tá? Quanto o desse número, se referem aos 60 milhões, ok? Se em ela foi uma desses novos brasileiros que conversaram com a reportagem, de quem o autor do texto está falando, ao utilizar essa fala, né? Ela, a menina, Síria, Hittag e Youssef. Olha a escrita do nome dela lá atrás, tá? Então, refere-se à menina Síria, Hittag e Youssef, ok? Bom, pra continuar falando sobre o pronome, é muito importante esse trechinho que diz assim. Qual é a importância dos pronomes em um texto? Aí diz que eles retomam palavras, retomam expressões, retomam ideias, informações, promovendo a continuidade do texto. Desta forma, as ideias não ficam soltas, mas formam uma unidade em virtude da coesão criada pelos pronomes, ok? Agora, para a próxima aula, vocês vão ler a próxima trecho da reportagem da página 14 e vão fazer, daí a página terminar 14, 15 e até ali em cima a letra D da número 16. Combinado? Bom trabalho e depois nós voltamos corrigindo e conversando sobre o conteúdo, tá bom? Grande beijo para vocês!